Ora viva, ora viva, mais cinco em ser votado então pra esse mano ali, está ali em votação Deve saber de onde já tem dia 15, sexta pra meio dia, domingo chique 5 a ser votado Proposta número 1, Kino Cabral, Cabu preocupa Proposta número 2, 3D sem plano com música Ana Proposta número 3, Espírito Guerreiro, La Banta no Veio Proposta número 4, Jolov e Sandro Monteiro, Inveja de Boa E proposta número 5, Milton Fernandes, Bulargão Proposta número 4, Jolov e Sandro Monteiro, Inveja de Boa Voto, ok? Voto é 10 de goce, até sexta-feira, meio-dia Cozinha guarda as pernas, guarda as pernas, anota muito